Oi gente, tudo bem? Vamos aqui hoje para mais uma videoaula de Jazz. Estamos aqui com a Luna Radimila, vou passar para vocês o exercício explicando bem devagarzinho e depois faremos na música, tá bom? Tirar a perna direita ao lado, fazendo uma meia ponta com o ombro. 1, 2, apoio o quarto. 3, 4, braço e sobe. 5, 6, mergulhas. 7, 8. De novo, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desce, 7, 8. Vou passar um rondejão com a perna direita. A, e relever para a C. Bum! Isso, aí vou colocar a cabeça de novo dessa parte do rondejão. Cheguei lá, 7, e passou. 1, 2, relever. 3, 4. Vou desvirar fazendo já um grão batimã com a perna esquerda. E desceu. Do início. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, apoia. 4, 5, 6, passou. 7, 8, 1, 2, passei. 3, 4, grão batimã. 5, apoio o quarto. Uma pirueta de x, vou descer na frente. 1, desceu na frente. Já vou botar essa mesma perna no axi de panché. Vum! Sexta. Ah! Isso, de novo, do começo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, passou. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Desceu. Daí a gente vai virar de frente. 1, braço em cima. Vou descer esse braço abrindo lá para o lado e vou pisar. 1, padê, 1, re. 4, 2, piruetas em sexta. Foi? E desceu. Aí, terminação em sexta, tá bom? Abri, braço na cintura. E 1. Isso, vai passar o braço lá para o lado esquerdo. Braço direito na frente. Por trás. 1, e a. De novo essa sequência. Terminou lá na sexta. 7, e 1, e 2, e 3, 4. Vou fazer uma pirueta lápis. E foi. Isso. Daí a gente vai tirar um mão de gelo com a perna esquerda. E 180. E 2, chanês. 1, 2, pequeno a desce. Pisou na frente. E agora eu vou voltar tirando degajê. 1, 2, e pisou para trás. A titige. Chão. E GTzinho. 2, rondejã. E subiu. E detirei com a perna esquerda. E braço. 5, 6, 7, e 1, e a, e o. E. E. E abriu. E a, e. E, 1, 2, e, 4. E, 2, e, 5. E, 2, e, 5. E, 2, e, 1, e, 5. E, 3, e, 3, e, 1, e, 1, e, 2, e, 1, e, 1.